E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui no canal. E seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Para que você está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também de já deixar o like aí, clicar no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto o arroba Radiologando, como também o arroba IgorJuruProf, tá bom? Sabemos que as questões comentadas, elas são muito importantes, pois visa aí, basicamente, fazer com que a gente possa treinar e aprender ainda mais. E hoje, eu trouxe aqui para vocês algumas questões de exames contrastados para testar aí os seus conhecimentos, tá bom? E dizer também que no dia 10 de setembro, às 19 horas, eu vou realizar um super aulão de exames contrastados. Então, acesse o site www.radiologando.com.br para você garantir a sua inscrição e obter mais informações. Vai lá, porque as vagas são limitadas. Recado dado! Então, sem mais delongas, vamos para as questões? E aí, você já estudou exames contrastados? Você sabe como é realizado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. De qualquer forma, eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder praticar. E se você nunca estudou antes, vai começar a estudar agora comigo. Então, temos aqui a primeira questão. E ela diz o seguinte, O contraste radiológico, não iônico, que é o contraste iodado, possui uma característica que se difere em relação ao contraste iodado iônico. Essa diferença se dá ao fato de possuir dois pontos. Letra A, uma alta osmolaridade. Letra B, uma baixa osmolaridade. Letra C, uma alta osmolaridade. Ou letra D, uma baixa osmolaridade. E aí, o contraste iodado não iônico, ele possui essa característica exatamente por possuir o quê? Letra A, B, C ou D? Calma, que eu vou te explicar. Mas eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta que você marcaria. E aí, A, B, C ou D? Qual a resposta que você me dá? Ora, se você marcou aí a letra D, onde tem baixa osmolaridade, a sua resposta está correta. Agora, por que, professor, o contraste iodado não iônico, ele possui um nível de baixa osmolaridade? Basicamente, o contraste iodado, seja ele iônico ou não iônico, ele possui ali a propriedade de produzir, querendo ou não, basicamente reações alérgicas em relação ao corpo humano. E essas reações alérgicas, basicamente, estão associadas a diversos fatores, seja uma predisposição do paciente, seja a quantidade de contraste a ser aplicado, ou até mesmo devido às suas características de composição. E o contraste iodado iônico, ele possui uma probabilidade maior de desenvolver essas reações alérgicas, exatamente devido ao seu alto nível de osmolaridade. Enquanto que o contraste iodado não iônico, ele possui uma baixa concentração, que, por sua vez, remete a uma probabilidade menor de produzir essas reações alérgicas. Por isto, que o contraste iodado iônico, ele possui uma baixa concentração em relação à osmolaridade, tá certo? E aí, aprendeu direitinho e anotou? Eu espero que sim. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra D, ok? Vamos, então, agora para a segunda questão. Segunda questão. Basicamente, sabemos que existem vários tipos de contrastes que podem ser utilizados na radiologia, e que alguns deles podem ser combinados. E a segunda questão, ela diz o seguinte. Qual dos exames a seguir utiliza um recurso de duplo contraste? Letra A, esofagograma. Letra B, dacrocistografia. Letra C, enemopaco. Ou letra D, cialografia. E aí, qual desses exames, por sua vez, ele utiliza o recurso de duplo contraste? Para poder te ajudar nessa resposta, vai aparecer aí, na sua tela, o nome desses exames, respectivamente, com a imagem. E aí, eu quero que você me diga a resposta. Então, tá aparecendo aí, na sua tela, o exame de esofagograma. E a seguir, na sequência, o exame de dacrocistografia. E, em sequência, o exame de enemopaco. E, por fim, o exame de cialografia. Agora que você já viu as imagens, eu quero que você me liga qual é a resposta. Letra A, B, C ou D. Qual é a resposta que você me dá? E aí? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem enemopaco, a sua resposta está correta. Aí, agora me diz, as imagens que apareceram aí, te ajudou nessa resposta? Se sim, comenta aqui embaixo, eu quero saber, tá bom? Então, basicamente, o enemopaco, ou também como conhecido o clíceropaco, ele é um exame contrastado que é realizado na radiologia, especificamente na técnica de raio-x, que, por sua vez, utiliza o duplo contraste. Aí, agora, eu te desafio a me dizer qual o tipo de contraste que é utilizado neste exame. Quais são os contrastes para poder fazer aí esse duplo contraste? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Bom, vamos, então, agora para a terceira questão. Sabendo que o contraste radiológico, ele tem a possibilidade e a probabilidade de desenvolver reações alérgicas, temos aqui, agora, a terceira questão. E esta diz o seguinte. Qual das reações a seguir é considerada comum com relação à aplicação do contraste por via endovenosa? Letra A, mudança de paladar. Letra B, urticária sem prurido. Letra C, cefaleia. Ou letra D, vertinge. E aí, qual dessas alternativas, por sua vez, remete aí a uma reação comum em relação ao contraste quando ele é aplicado por via endovenosa? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? E aí? Ora, se você marcou aí a letra A, a sua resposta está correta. Ao ser aplicado o contraste por via endovenosa, muitas vezes o paciente pode ter, sim, a mudança no paladar, tendo, assim, um gosto metálico em relação à boca, tá certo? Exatamente devido à reação comum em relação ao contraste radiológico, que, por sua vez, geralmente é um contraste odado, tá certo? E aí? Aprendeu mais uma? Eu espero que sim. Lembrando que no dia 10 de setembro, às 19 horas, vai ter um super aluno de exames contrastados. Então acesse o site www.radiologando.com.br para você garantir a sua extinção e aprender ainda mais. Lembrando que tem certificado garantido, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês possam ter gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aí o like, tá bom? Eu encontro com vocês na próxima semana com mais vídeos. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda terça e toda quinta, às 19 horas. E ao sábado, temos live aqui também, tá bom? E lá no Instagram, tanto no arroba radiologando como também no arroba igujuloprofi, tem muitas lives, postagens e dicas e histórias para você aprender. E claro, sem contar que você pode radiologar de pertinho comigo, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho